Dizem-nos, um tapete de yoga tem 3 quintos de metro de largura e tem uma área de 27, 25 avos metros quadrados. E perguntam-nos, qual é o comprimento do tapete? Bem, o que nós sabemos é que se este tapete for retangular, que deve ser porque é um tapete típico de yoga e te falamos aqui numa certa largura, se este tapete for retangular, então nós sabemos que a largura vezes o comprimento vai ser igual à área. E nós já sabemos que se A é igual a L vezes C, então A a dividir por um destes dois dá o outro. Por exemplo, o comprimento vai ser a área a dividir pela largura. Nós temos a área, temos aqui o valor da área e temos também o valor da largura. Portanto, com esta fórmula, nós podemos obter aqui o comprimento, que é isso que nós queremos obter. Nós queremos o comprimento. Então, o comprimento vai ser igual a quanto? Bem, segundo esta fórmula, vai ser a área 27, 25 avos. 27, 25 avos. E agora temos que dividir por 3 quintos. Temos que dividir pela largura. Temos que dividir isto aqui por 3 quintos. Queremos saber quanto é que é 27, 25 avos a dividir por 3 quintos, que é a mesma coisa que saber quantas vezes é que 3 quintos cabe em 27, 25 avos. Bom, mas como é que esta conta se faz? Bem, o que nós sabemos é que dividir qualquer coisa por uma fração é a mesma coisa que multiplicar pelo seu inverso. Então, 27, 25 avos a dividir por 3 quintos vai ser a mesma coisa que 27, 25 avos a multiplicar por 5 terços. 5 terços é o inverso de 3 quintos. Simplesmente trocámos aqui o numerador e o denominador. Ficámos com 5 terços. Então, agora só temos de fazer aqui esta conta. E agora nós sabemos como multiplicar duas frações. Temos de multiplicar os numeradores e temos de multiplicar os denominadores. Antes de fazer isto, vamos fazer aqui o seguinte. Vamos decompor isto aqui em fatores primos. Então, 27 é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. Então, isto aqui é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3. E 25? Bem, 25 é a mesma coisa que 5 vezes 5. 5 vezes 5. Então, vamos escrever isto aqui desta forma. Reparem, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vai ser o nosso numerador. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 5. E depois, o denominador vai ser 5 vezes 5 vezes 3. 5 vezes 5 vezes 3. Bom, e porquê que nós decomposemos isto em fatores primos? Porque agora, reparem, eu posso cortar talvez este 5 com este 5. No fundo, corresponde a dividir em cima e em baixo o numerador e o denominador por 5. E agora, também posso cortar este 3 com este 3. Sobrou-nos 3 vezes 3 no numerador e 5 no denominador. Então, isto vai ser igual a 9. 3 vezes 3 dá 9. 5 avos. 9, 5 avos metros. Muito bem. Vamos ver que isto faz sentido. Para isso, eu tenho aqui uma grelha. Esta grelha representa o nosso tapete. Então, vamos supor que aqui o lado, cada um destes quadrados, mede 1 quinto de metro. Portanto, aqui temos 1 quinto de metro e depois aqui também temos 1 quinto de metro. Então, se isto aqui mede 1 quinto de metro, aqui temos 1, 2, 3. Aqui temos 3 quintos. 3 quintos de metro. Por outro lado, aqui o comprimento do tapete vai ser quanto? Tudo isto vai ser quanto? Bem, nós temos aqui 1 quinto de metro. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 quintos. 9 quintos de metro. E agora, qual é que será a área deste quadradinho? Reparem, este quadradinho é 1 quinto por 1 quinto. 1 quinto de metro por 1 quinto de metro. Então, a área vai ser 1 quinto vezes 1 quinto. Ou seja, 1, 25 avos. 1, 25 avos metros quadrados. E quantos quadrados destes é que nós temos? Bem, temos 9 colunas e aqui 3 linhas. Isto quer dizer que temos 9 vezes 3, ou seja, 27 quadradinhos. Então, no total, a nossa área vão ser 27 vezes 1, 25 avos. Ou seja, 27, 25 avos de área. E cá está, bate tudo certo. Este nosso tapete tem aqui de largura 3 quintos de metro. Tem de comprimento 9 quintos de metro, que nós obtivemos aqui. E este tapete, qual é que é a área dele? Bem, são 27, 25 avos. Exatamente o que tínhamos aqui. Bate tudo certo. E aí E aí E aí Obrigado.